Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e a ONU instituiu lá em 92, há mais de 20 anos atrás, 23 anos, o dia 22 de março como o dia mundial da água. O objetivo era, claro, de promover um amplo debate sobre este bem natural tão precioso e que está em falta em muitos cantos aí do nosso mundo. E o tema deste ano é água e desenvolvimento sustentável. E no programa de hoje nós queremos provocar algumas questões sobre este tema, pois afinal a vida no planeta depende completamente da água. Estão conosco o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, professor Luiz Fernando Sibes, e também o assessor e diretor da ABS do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Luiz Antônio Grassi. Deixa eu dar boa noite, boas-vindas a vocês, aqui é o programa, e lembrar a você que você pode participar do nosso programa, pode fazer perguntas, pode questionar, participar, dê a sua opinião sobre o tema de hoje, sobre essas questões aí que envolvem a água, seja na questão do abastecimento, seja na questão da falta d'água, de uma nova cultura de educação, da gente poder também aprender a lidar melhor com a água, economizar a água. E você pode participar pelo facebook.com.br. A Cidadania TVE está aí aparecendo a nossa página no Facebook, com os vários programas que a gente tem apresentado, inclusive o link, se você perdeu algum programa, está lá o link para poder acompanhar os programas que são apresentados diariamente aqui na TVE a partir das 19 horas. Você pode também fazer a sua pergunta através do telefone 3230 1530. Bom, dadas feitas todas as apresentações, eu pergunto a vocês, quais são os maiores desafios hoje? Se fala em água, o que é o maior desafio? É a falta da água ou o oposto, essas enxurradas, já que se fala no aquecimento global e no excesso da água? O que é mais, qual é o maior desafio para quem trabalha nessa tarde? Bom, posso começar? É um prazer estar aqui. Essa, vamos dizer assim, esse desafio da água, quando a gente fala, eu lembro um tempo atrás, onde ainda na academia e em outros lugares a gente dividia as pessoas que estudavam a água entre aqueles que estudavam a quantidade da água e estudavam a qualidade da água. Qualidade da água, então, a ver com os parâmetros físico-químicos e coisas desse tipo, se a água é boa para tomar, potável, não é potável, se pode lançar o esgoto, a qualidade da água dos rios, enfim. E a quantidade que tinha a ver com vazão, com enxurradas, essa parte de drenagem, enxurradas, ficava na mão de pessoas que, em princípio, não olhavam a parte da qualidade, e as de qualidade, pouco olhavam a parte de quantidade. E hoje em dia não é impensável um negócio desses. Exatamente, talvez, o grande desafio hoje seja que mesmo em lugares que tem quantidade, Porto Alegre não falta água, nunca vai faltar água em Porto Alegre, mas talvez falte qualidade para essa água. Então, quando a gente vê lá São Paulo que está faltando... Isso é ontem, o que foi? Aquilo hoje de manhã ainda em São Paulo? Exatamente. São Paulo, a gente tem verificado, está na imprensa todos os dias, os baixos níveis dos reservatórios, entrando em volume morto, não sei o que lá. E a gente vai pensar, eu vi esses dias que estavam falando que passa o Tietê dentro de São Paulo, e as pessoas perguntam, como é que pode faltar água se tem um rio do tamanho do Tietê passando dentro da cidade? O problema é que aquilo é tudo menos água, é um esgotão, e que talvez, no futuro, dado a falta de gestão que a gente tem nesses sistemas, de previsão também, a gente tenha que tratar esse esgoto para tomar, porque não vai ter outra saída. Então, essas relações, eu estou me estendendo, é muito difícil falar de água, que a gente começa a sair pelas tangentes, mas exatamente, eu acho que a palavra é gestão, gestão de recursos hídricos. Existe um sistema de gestão de recursos hídricos que funciona, ou deveria funcionar no Brasil, talvez não funcione, mas está implantado na sua maior parte, que envolve comitês de bacia hidrográfica, a participação das pessoas, talvez seja dos sistemas legalizados no Brasil, que tem mais participação popular, a decisão não está na mão do governo, a decisão está na mão dos usuários da água e das pessoas envolvidas. Sim, sim, claro, a decisão sim, a decisão sim, mas eu não sei se está no debate, né? Não, mas não é, não é o governo. Eu estou falando, o Sibski foi presidente do comitê de bacia, do comitê Alagoaí, como eu tinha sido anteriormente, né? Os comitês de bacia surgiram aqui no Rio Grande do Sul, né? É, assim, não. Os brasileiros não surgiram aqui? Os brasileiros surgiram. No Rio Grande do Sul é no estado de São Paulo, na década de 90. Quase que simultaneamente. Na verdade, o primeiro comitê de bacia com a característica de gestão de água mesmo foi o comitê da bacia dos sinos, o comitê dos sinos, e o segundo foi o comitê do gravata aí, tá? Então, realmente, os primeiros, historicamente, foi. Enquanto isso, São Paulo também desenvolveu o seu sistema sem ainda os comitês. Então, a gente tem, nós somos pioneiros aqui. Hoje em dia, a gente está um pouco atrás da carreta, mas, enfim. Agora, o que eu ia dizer é que eu queria fazer uma confissão aqui, mas só entre nós. Por favor, só entre nós aqui. Porque quando eu vejo, eu ouço e leio sobre o que está acontecendo em São Paulo e no sudeste do Brasil, a gente que trabalha há tantos anos nisso, né, Cibis, eu tenho, assim, um certo prazerzinho sádico. Ai! Não. Então, não vou dizer assim nesse sentido. Você agradeceu milhões de pessoas. Mas no sentido educativo. que é, de certa forma, bom que, pelo menos um dia na vida, as pessoas sintam a importância da água. Por quê? Passaram dois meses, três meses, Brasil, falta de água. Sem necessidade. E agora com essa enxurrada, humorosa. E a importância da água, por quê? Porque o Cibis fala na gestão. O que é a gestão? A gestão é a política administrativa para prevenir essas coisas, para, não digo completamente evitar, mas minimizar, tornar a possível falta, a possível falta d'água devido a uma seca a menor possível, ou então, fazer com que essas enxurradas, essa inundação, essa inundação de São Paulo de ontem, por exemplo, isso aí está ligado, e aí, então, a questão do Dia Mundial da Água desse ano, a água e sustentabilidade. Essa questão da enxurrada da água de São Paulo está ligada à gestão urbana, à forma das cidades, como as cidades se desenvolvem, como as cidades invadem as margens dos rios, como as cidades não se capacitam para drenar a água da chuva. Estou correto, professor? É isso mesmo, não é? Então, o que a gente precisa, quando trabalha com a questão da água, é entender a importância do planejamento, da intervenção pública, da intervenção do poder estatal, junto com a sociedade, que é o que o nosso sistema no Brasil, o sistema de gestão do Recursos Vígios no Brasil, propõe. Mas e como é que daí? O cidadão comum que está na cidade, que não conhece até muito, até os comitês de racismo. Aqui no Rio Grande do Sul são mais de 20, né? Sim, são 24, 25. Poucos. Como é que ele pode ser mais participativo? Porque ele diz, não, eu já economizo água na minha casa, evito achando que estou cumprindo o meu dever não lavando o carro, fechando a torneira quando escova os dentes, aquela coisinha básica. assim, mas o que mais se pode fazer? Eu me permitiria retroceder um pouquinho antes de tentar responder a tua pergunta, que não é fácil. Não é nem para responder. Mas uma coisa que me veio à cabeça, enquanto o Graça estava falando a respeito de São Paulo, é que a gente verifica, vamos dizer assim, o desperdício de água que há, vamos racionalizar a água, vamos racionar a água, vamos racionalizar o uso, vamos fazer várias coisas. E aí entra num assunto que, para nós, é bem triste, na realidade, que é a parte de perdas d'água, de controle de perdas d'água, que todo o sistema de distribuição apresenta no Brasil. Para te ter uma ideia, nós estávamos acostumados com a perda média no Brasil em torno de 36%, acho que segundo o SNIS, em 2013. Tudo isso? Se tu tivesse uma fábrica que vendesse televisão, tu acha que tu ia ficar, tu ia conseguir te manter se tu perdesse 36% do teu produto jogado fora? Nada, nada. A própria indústria da construção civil faz todo um trabalho, porque tem um desperdício para reduzir para menos de 10%. Mas então o que eu queria dizer é o seguinte, muito tempo a gente elogiava, porque o Rio Grande do Sul também é 36%, por aí 35%, é perto da média nacional, no Estado todo. O DMAI é bem melhor, o DMAI tem 20, eu não sei o número exato, mas acho que é 26%, talvez até um pouco menos já seja, as perdas menores, talvez seja uma das perdas menores no Brasil que se tem, do DMAI. Porque administra uma cidade, porque... Não, isso é muito, vamos dizer assim, complexo e exige muito dinheiro para fazer isso, porque tem que haver renovação das canalizações, criar monitoramento de diminuição da pressão que indica a perda d'água, resposta rápida a perdas, a vazamentos, quando há o vazamento o cara tem que... A gente sabe, toda hora a gente vê coisa, vê vazamento acontecendo no fim de semana, e aí não há resposta... A ação do cidadão também. Exato. Então, as várias ações permitem que o DMAI chegue a 20... Eu não sei o número, eu não vou mentir, mas é abaixo de 30, tenho certeza. Agora, em São Paulo, as pessoas começaram a se dar conta que essas perdas, porque no Brasil tem no Amapá 75% de perda, em Sergipe 60% de perda. Se é a média, você pode esperar que tenha extremos, não é? Então, agora as pessoas estão se dando conta que talvez a gente tenha que ir para as perdas japonesas, que é abaixo de 10%, ou 10% está por ali. E é um país tão pequenininho, com muita gente com o abastecimento. E todo mundo era satisfeito, era... Pô, o DMAI, eu gosto muito do DMAI, opa, não estou falando mal do DMAI, pelo contrário. Eu conheço as pessoas, os técnicos do DMAI, e o que eles fazem para tentar resolver esses problemas é impressionante. Nós vamos conhecer agora o Minuto da Cidadania de hoje. A Organização Mundial da Saúde recomenda que bebês de até 6 meses de idade sejam alimentados exclusivamente com o leite materno. E as crianças de até 2 anos devem receber o leite materno juntamente com outros alimentos. Mas o Ministério da Saúde revela que aqui no Brasil, as crianças recebem o leite materno apenas até os 11 meses de idade. Aqui em Porto Alegre, muitas empresas já adotaram as salas de apoio à amamentação. É nesse espaço em que as mães podem retirar o leite e acondicioná-lo em uma refrigeração adequada para levá-lo para casa no final da jornada de trabalho. Muitas empresas já adotaram essas salas e outras estão em fase de implementação. Se a sua empresa tem interesse, entre em contato também com a Secretaria Municipal da Saúde e receba todas as orientações. Dado o recado, voltamos a falar sobre água e sustentabilidade. Nós estamos recebendo o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o professor Luiz Fernando Sibes, e o diretor da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Luiz Antônio Grassi. A gente falou muito assim, né, da provocação aos cidadãos, como é que eles podem participar. Aqui nós temos o Comitê de Bacias, né, mas e num Estado que tem, que é muito, que tem uma agricultura muito forte e que tem a cultura do arroz, que exige muita água também. Como é que se debate em tema como esse? Professor, o grato está passando. A agricultura, na realidade, ela é, em termos de água no Rio Grande do Sul e praticamente no mundo inteiro, o consumo da água que é consumida pelo ser humano, né, que é usada pelo ser humano, acho que em torno de 70% é a água para a agricultura. E o resto se divide entre indústria e abastecimento humano. Nossa! Mais ou menos essas proporções. Então, para te ver aqui, num Estado onde a principal cultura, talvez, hoje talvez a soja já rivaliza com o arroz, eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho até na família a parte de arroz, então é interessante. A cultura do arroz é por inundação, a gente vê essas quadras de arroz, então é esperado que no Rio Grande do Sul a cultura de arroz, ela tem um alto consumo, a agricultura tem um alto consumo de água, exatamente porque a principal cultura, uma das principais culturas é o arroz por inundação. A área do arroz tem o IRGA, Instituto de Pesquisas vinculados à área, tem feito esforços bastante interessantes no caminho de diminuir a quantidade de água necessária para o plantio de arroz. O problema, novamente, passa a ser as perdas, eu tenho um número na cabeça, se eu não estiver muito enganado, que a cultura do arroz precisa em torno de 8 mil, acho que é 8 mil metros cúbicos por hectare, se eu não estou enganado. Só que para disponibilizar os 8 mil, dadas as perdas na condução, evaporação e várias coisas, você precisa começar com 15, talvez, antigamente era 15 mil, hoje em dia, nas culturas que estão bem controladas, que estão adotando práticas conservacionistas, a gente está falando de 12 mil, mas veja, é de 12 para 8, isso quando está no excelente, é muita perda d'água. Aí que a gente vê da perda de água. Vamos voltar para a cidade, então, um pouco, professor Brássico? Sim, sim, pois é. A questão do Museu da Água, que ideia é essa, o que está acontecendo, como é que nós podemos ajudar aí? Nós vamos comemorar o Dia Mundial da Água, no domingo, com a fundação do Museu das Águas de Porto Alegre, que está sendo gestado, está sendo processado, todo um processo de preparação, já, desde 2009, aproximadamente. Nossa! Então, no domingo, nós vamos ter um ato, um ato principalmente simbólico e político, de criação do museu. Onde vai ser? Nós temos uma comissão, vou dizer, nós temos uma comissão oficial, constituída de diversas entidades, universidade, DMAI, Corsã, prefeitura e diversas outras entidades, inclusive associações, como a ABS, também está participando. E, então, no dia 22, com a coordenação da artista plástica Zorábia Bitiol, que encampou esse movimento, está levando para frente com aquela energia. Olha o trabalho, o que seria o trabalho desse museu, assim, no desenvolvimento? Como é que ele se daria? Sim. Estou apressando um pouquinho a atenção do que é. Sim, sim, esse museu, ele pretende ser um centro de conhecimento sobre a questão da água e um centro de criatividade também. Então, na área de educação, mostrar qual é o problema da água, quais são as características dos usos da água, do consumo, das dificuldades, a crise da água no mundo todo. E, ao mesmo tempo... Isso através do quê? De audiovisuais? Isso através de audiovisuais, através de maquetes, através de... E também da história da água. Artefatos, nós temos quantidade de artefatos, de objetos, de utensílios. Isso a gente tem visto no mundo. Eu vi um museu no Irã, que tem utensílios de 2, 3 mil anos. Nós não temos tanto, tanto tempo, mas nós temos um monte de coisas, canoas, recipientes dos índios e outros artefatos urbanos nossos. Então, e além disso, um centro de criação artística nos mais variados aspectos. E os artistas, hoje em dia, no mundo todo, estão fazendo maravilhas, desde audiovisuais até obras de vários tipos, em que a água é o próprio objeto da arte. Sim, porque se a gente levar, professora Ibiza, a música, a poesia, os rios aí, quantos rios estão presentes? Exatamente, literatura e obras, obras mesmo. Por exemplo, tem um artista argentino que faz estatuinhas de gelo e elas derretem. Mostra que a água é uma coisa tão precária que precisa ser cuidado. Enfim, coisas desse tipo, fotografias, instalações, o museu pretende ser isso. E nós temos, já no mundo, exemplos, não de museu, mas de obras de artistas maravilhosos. Bom, então, domingo... E tem sugestão, onde é que vai ser primeiro a cerimônia de lação? Primeiro, o ato vai ser na usina do gasômetro. O museu não tem local definido ainda. Vai ser na Orla do Guaíba, mas não tem local definido ainda. Então, estamos esperando uma resposta da prefeitura, onde poderá ser. Vai ser domingo, às 10 horas da manhã, na usina do gasômetro, o ato de criação, de fundação do museu. Segunda-feira, a Azorávia Betiol vai estar na Câmara de Vereadores falando naquela Turbana Popular sobre o museu e sobre a criação que foi feita. Então, estamos convidando todo mundo para estar lá na usina do gasômetro, comemorar o Dia Mundial da Água lá, comemorar criando, participando da fundação do museu e, depois, no outro dia, também assistindo e participando da palestra da Azorávia Betiol na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, às duas da tarde. Aliás, porque a nossa relação com a água, claro, desde antes do nascimento, tudo, mas diante dos rios, nós falávamos um pouco antes da questão da poesia e dos rios, muitos rios estarem na poesia, na música. E o professor Ives falava do Mississippi, da relação do Mississippi lá com muitos, com uma grande população americana, um grande número de americanos. É, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, ele é muito arraigado à cultura das pessoas que vivem ao longo do rio, um rio que começa no norte dos Estados Unidos e acaba no sul. O rio do Mark Twain, das histórias do Mark Twain. E nós aqui com o nosso lago, e nós aqui com o nosso lago Guaíba. Contando com as músicas do Guaíba, nós temos já um pouco dessa estrutura. Tem várias, duas. Eu acho, metendo minha colher um pouquinho na parte do museu, eu conheço essa iniciativa que o Grassi tem capitaneado isso já há um longo tempo, ele está na luta por isso. Eu acho que uma das funções principais do museu é divulgar, motivar as pessoas a conhecer as coisas da água. Nós ficamos falando aqui de gestão, de comitê de bacia hidrográfica, essas coisas. E eu gostaria até de perguntar, cada telespectador se perguntar, se você sabe o que é um comitê de bacia hidrográfica, e provavelmente noventa e tantos por cento, ou mais, noventa e oito por cento, nunca ouviram falar disso. Apesar de já ter 20 anos a lei das águas do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, só para encurtar, o comitê de bacia é um lugar que as pessoas se reúnem, na realidade, usuários da água, a população, representantes da população e o governo, para sentar. Estar e discutir e definir os usos múltiplos, planejar os usos múltiplos da água, sendo que o abastecimento humano é prioritário. Então, esse tipo de ação é fundamental para que as coisas se previnam, coisas como aconteceu em São Paulo agora recentemente. Mas as pessoas têm que participar, têm que saber. E acho que o museu é uma ideia excelente, porque vai fazer com que um público bem diferenciado que nós estamos acostumados. A gente brinca de vez em quando que, dependendo do lugar que a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, troca. De vez em quando é o Grácio lá em cima, de vez em quando é o Grácio lá embaixo. Ou eu lá embaixo, ou ele lá em cima. Quer dizer, só troca as figuras e são os mesmos que continuam atuando no sistema. Então, o quanto a gente puder divulgar e programas como o teu está ajudando isso. Os artistas participando disso aí. É excelente isso. Fica lançado, então, a questão, que horas que vai ser? 10 horas na usina do gasômetro. 10 horas da manhã na usina do gasômetro, o lançamento, então, o ato de lançamento do Museu da Água no Dia Mundial da Água. Isso que nós não falamos ainda de tratamento de esgoto. O Museu das Águas, porque é de todas as águas, de todos os usos das águas. Muito obrigada pela vinda. Olha, obrigada mesmo pelas provocações. Obrigado, Lê. Tudo que vocês fizeram. Obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. E desejamos uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.